E aí, Fara, quem está dirigindo a máquina de guerra do Rio Ventura? Aqui é o off-road, Marcão, está perdendo aí. E aí, Flávia, o que você acha disso? Ah, eu estou bem. Então está bom. Olha só. Muito cuidado, muito obrigado. Aê, galera, volta. Fala aí, galera, bicho paulistano na área, ainda aqui na Jureia, com ele, Ed Ventura, do Rio Ventura. Ele, que é um dos biólogos aqui da Jureia, junto com a lua, mulher dele, né? A gente saiu agora aqui para a pousada ali, o hostel, que é o mochileiro, Barata, né? Aqui atrás. Aí a gente chegou aqui e o Barata falou, meu, estava tentando ligar para vocês porque acharam uma falsa coral, não. Uma coral verdadeira. Até então é uma coral verdadeira, vamos ver lá. A gente vai fazer ela me morder para a gente descobrir se é verdadeira ou não, né? Pode ser. Então, é o método Pedro Cranbeck, esse daqui. Então, agora a gente vai aqui exclusivamente do bicho paulistano em busca da coral verdadeira aqui na Jureia. Eu não crio muita expectativa porque ele vai, às vezes, vai... Ah, vem aqui que tem um coronel de 5 metros, chega lá vai ter meio. Não, mano, não importa. É uma cobra, pô. Pode ser pequena. Temos o equipamento para fazer essa nossa aventura aí ser segura. A Lu, que eu mencionei no começo do vídeo, vai nos acompanhar agora porque ela não vai perder essa, claro, né? Com uma boa bióloga, né, Lu? Ah, falou de bicho aí e tal. Exato. Estamos aqui com o equipamento. Filtro solar, como recomenda Pedro Bial, né? E é isso, ó. Vamos para o pagando aí, cara. Vamos que vamos, pessoal. Em busca da cobra aqui na Jureia. Qual será? Será que é fácil? Será que é verdadeira? Não perca. Aqui no Bicho Paulistano. Vamos lá. Oi, amigo. Não está com cara de amigo, né? Acabaram de fazer a confirmação. Barata, nosso outro biólogo aqui da Jureia, confirmou. É uma Micrurus, Barata? Então a gente vai mostrar aqui no Bicho Paulistano uma coral verdadeira. E aí está a nossa surpresa. Que animal. Aparentemente uma fêmea adulta, segundo os nossos biólogos. E também não é um animal que a gente vai encontrar andando por aí, né? Tipo, ele fica geralmente... É bem difícil encontrar esse bicho porque ele é um bicho fossorial. Ele gosta de ficar no solo, né? É intocado, né? É verdadeira mesmo. É verdadeira. É verdadeira. Graças à educação ambiental, essa serpente teve a sua segunda chance. Ó pessoal, ela foi encontrada lá pra cima. O pessoal estava aqui cortando a grama. Ainda bem que estavam cortando com um aparelho que é com um fio, não é com a lâmina. Porque foi assim que encontraram esse animal. Um animal que fica aí geralmente escondido aí no solo. Um animal muito venenoso que a gente deve respeitar bastante. Apesar de não ser tão agressivo, tão fácil de encontrar. Agora a gente vai soltá-lo. E apesar de seu veneno ter a ação considerada mais pesada se comparada com as outras serpentes venenosas brasileiras, a cobra coral é responsável por menos de 1% de todos os acidentes ofídicos ocorridos no nosso país. Isso deixa claro que a cobra coral não tem interesse nenhum em seres humanos. Pelo contrário, ela só quer ficar quietinha na dela. Vamos fazer igual Brasília lá. Manejo livre, free handling. E apesar de ela não ter aí uma fama de atacar os seres humanos, a gente trata ela sempre com o maior respeito. Afinal, ela continua portando uma arma química das mais poderosas dentro de seus dentinhos, que ficam na frente de sua boca, né, a chamada proteróglifa. Da mesma forma que a naja. Afinal, esses animais são todos da família Elapide, que, coincidentemente, evoluiu com alguns dos venenos mais perigosos da Terra. E essa é a nossa merecida representante. Agora, vamos à soltura. Não me atende não, vai. Quase que você perde. Eu tava no Jeep, não sei. Eu ia soltar ela. Esse cara fica me dando broca toda hora. Pois é, aqui é o vivo, tá o flagrante aqui, né? Na hora que eu tô vendo uma série importante. Uma vez eu liguei pra ele um Jararacuçu, ele não me atendia. Quase perdeu o bicho. Nós fomos lá e fizemos. Isso que dá. Uma amizade de faculdade, gente. Tudo biólogo. Olha como é que é. Agora o mais novo amigo nosso. Já era amigo, mas agora é mais ainda. Eu vou mais vir o ator. Mais self. De ponta cabeça, é isso aí. Vamos soltar essa maravilha. Vamos lá, então? Você conferiu a coral verdadeira e agora a gente vai fazer a soltura. Então já deixa a sua curtida pra apoiar o nosso trabalho que a gente faz com tanto carinho aí pra vocês. Inscreva-se no nosso canal. Toca o sininho também pra não perder nenhuma novidade que tem muito vídeo vindo aí. Através das fotos, a luta aqui com guia de identificação de bolso de serpentes. A gente chegou à conclusão que é Micrurus coralinus. Uma das corais verdadeiras, né? Coral verdadeira. Deus, você não achou qualquer cobra. Não foi qualquer cobra. Você achou uma Micrurus. Uma coral verdadeira. Tá aqui dentro, galera. Qual a sensação, Tomás, de viajar com uma coral no seu colo, cara? Olha, eu diria que se não fosse o balde, eu estaria bem preocupado pela região que ela se encontra. Mas fazendo tudo direitinho aqui com biólogos experientes, não é mesmo? Quem mandou você fazer biologia? Você não estudou, tá vendo? É isso que dá. É isso que dá. Tô aqui com o maior veneno do Brasil no meu colo. Começando o clonco. É aqui que a gente vai soltar, pessoal. Só biólogo. Olha o que rola aqui. Esse que é o rolê da praia. A gente não quer aglomeração. A gente só quer uma cobra. E esse lindo padrão tricolor pode ser considerado um aposematismo, que é quando um animal sinaliza, através de suas cores, para os outros, que ele é tóxico ou venenoso. E aí, vocês? Hoje a gente encontrou um bicho muito legal, lindo, um dos mais poderosos aqui da Juranha. Uma coral verdadeira. O Barata foi chamado lá no rosto do Victor. Aí corremos lá, o Barata chamou a gente. E o Tomás Iroto, do bicho paulistano da Liga Animal, estava aqui com a gente esse fim de semana também. E já veio junto nessa aventura para a gente fazer o resgate dessa serpente. Uma coral verdadeira, gente. Uma micrullus coralinas. É isso? É isso aí. O bicho é muito poderoso e muito bonito, né, Tomás? Muito bonito e o que impressiona é que não é um animal agressivo, né, igual a gente pensa que é, né? Ela, olha, está se fingindo de morta, né? Olha aí, Lu. É um bicho que só vai te morder, cara, se você pedir. Você tem que pegar, espremer e atazanar o bicho. Aí ela vai te morder. Geralmente elas são bem tranquilas. E a gente vai fazer a soltura do bicho aqui, junto com o Tomás, com o Barata. Soltar num lugar longe das casas, aqui no meio da mata, que é mais segura para ela e para as pessoas também. É isso, Tomás? É isso aí. Ela vai voltar aí de volta para o ecossistema, né? Estava ali perto das pessoas, onde pode causar algum acidente, embora seja muito difícil, né? E o legal também é que vocês ensinaram o pessoal do bairro a quando encontrar um animal desses, chamar vocês. Isso começou com o Barata, principalmente com o Barata. O Barata foi percursor aqui. É isso aí, meu. Ele mostrou para as pessoas que tem que ajudar os animais, que os animais não são esses monstros, né? O ecoturismo salvando a natureza. É isso que a gente tem que apoiar. Deixar um aviso, né? Para o pessoal, principalmente aqui da região de praia, né? Eles têm mania de cortar a grama e formar aquelas moitas, né? Rastelam, formam um monte. Esse monte ele vai fermentar, né? E quando fermentam, geralmente as serpentes elas procuram essas moitas para fazer a termorregulação, né? Que é o aquecimento delas. Está quentinha a moita, né? É, de um dia para o outro. Aí o cara vai lá, né? Com a imprudência e mete a mão, né? Só que essa serpente, ela precisa... Ela morde. Ela não pica igual a jararaca, igual a cascavel. Então ela precisa de locais como o dedinho, dedinho do pé, cantinho de mão. Ela adora ficar debaixo de toco, debaixo dessas moitas, né? E aí é onde acontece os acidentes. Então há muito cuidado, porque não é só ela também. E evitar fogo também, né? Sim, para não matar o bicho, né? É, porque às vezes o bicho está lá debaixo, o pessoal coloca fogo e mata uma serpente. E o que o Barata falou também, não é só ela. Outras serpentes e outros animais também ficam ali, escondidinhos. É, e vale lembrar que ela faz o controle ambiental de rato, né? De aranha, de vários outros bichos. Além de ser um bicho lindo, extremamente bonito. E color, né? Que que sei. Não, tinha que falar nisso. Essa porta você colocou. A gente vai soltar o bicho. Vou dar honras para o Tomás, nosso convidado de aranha, Barata. É, opa. Vai ser minha primeira soltura de serpente logo com o veneno mais potente do Brasil. Caramba, valeu, hein, Elio. Valeu, Baratão. Vamos lá. Pega outro gancho, ó. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. E vocês conheceram aqui no Bicho Paulistano, uma das serpentes mais icônicas do nosso país, que prefere sinalizar com suas cores e se fingir de morta do que atacar. O bicho venenoso pra caramba, ainda assim, ele tenta se fingir de morto, né? Ele não quer te atacar. Ele tenta se defender aí de qualquer forma. Ele não precisa necessariamente ser um animal agressivo, só ficar uma cobra, né, gente? Olha isso. Entrando na trilha aí, desce um pouco. Só que vai descer um só. Aí... Não esquece de deixar sua curtida, se inscrever no canal e seguir todos nós nas redes sociais. Vamos repensar nossa atitude com esses animais. E que primeira soltura! Uma coral! Foi demais compartilhar com vocês. Tchau, 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 tchau.